Tentando criar uma situação que me pareceu um pouco estranha em relação ao Michael. Lembra que eu falei pra vocês? Gente, cuidado! Será que houve a proposta? E muita gente tá afirmando hoje, né? Que não havia proposta. E no final das contas, eu também falei ontem uma coisa bem simples. O Michael foi o maior vencedor dessa proposta. Ele sai bem com a torcida, sai bem com a diretoria, ganha a possibilidade de receber os seus atrasados de direitos de imagem dentro da fila do Corinthians, né? O Corinthians tem uma fila enorme de direitos de imagem atrasados por conta do Luiz Monteiro Alves. E sai com muito, digamos assim, próximo à torcida. O torcedor do Corinthians entrou na de que o Michael rejeitou o Flamengo por amor e é isso que tá valendo. Mas eu disse pra vocês o quê? Chegou a proposta? Era o único questionamento sobre isso. Hoje estavam setoristas, influencers, falando exatamente isso. Não chegou a proposta. Como é que ele vai recusar uma coisa que não existe? Aparentemente não havia proposta do Flamengo contra o Shakhtar. Então, efetivamente, o que ele conseguiu? Ele conseguiu os valores dos seus direitos de imagem. Fiquem atentos. Tudo acontece aos pouquinhos. E, óbvio, há aqueles que acreditam que o Michael efetivamente ficou por isso, por conta do Corinthians especificamente. E outros que tentam trazer pra vocês o âmbito geral de algo que poderia ou não ter a... Existem discursos, tá? Não vou negar que existem discursos. O nosso é que o Michael aceitou ficar no Corinthians. Isso daí é ótimo contra o Flamengo. Maravilhoso. Mas existe o lado real. O que é o lado real? Houve a proposta? O Corinthians não foi notificado? Aliás, não sou só eu que estou falando isso. Falei isso ontem, que o Corinthians não tinha sido notificado. Não havia uma proposta efetiva do Flamengo junto, ou pelo menos finalizada do Flamengo junto ao Shakhtar. O Corinthians, de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, de madrugada, todo mundo esperando a notificação do Flamengo pra ver o movimento do Corinthians. Porque a informação inicial era que o Corinthians iria cobrir. Outros diziam que não ia cobrir, dependendo do valor. Estavam falando de 6 milhões de euros. E a informação inicial, que era do Maurinho, era que o Flamengo tinha oferecido 3 milhões de euros. E acabou por ali. Mas, né? Eu acho que o Shakhtar deve ter feito essa contraproposta sem a resposta do Flamengo. Mas, ninguém recebeu notificação, né? O próprio Augusto não recebeu. O que foi passado hoje, inclusive, né? É que... E essa informação não é minha, tá? Veio do próprio Marco Belo. E aí, eu vou dar os créditos das pessoas que têm os créditos sobre isso, né? Eu vou abrir aqui o parágrafo dele. Abre aspas. Dirigentes do Corinthians se reuniram ontem à noite com o Maicon. Sim, mas para prometerem que pagarão os direitos de imagem que estão atrasados. Manifestaram interesse em comprar o atleta no final do empréstimo. Interesse ao final do empréstimo. Mas, o que eles estavam discutindo era o que o Corinthians tinha acontecido. Bom, saiu aí, recentemente agora, né? Hoje, o que a gente tinha falado há alguns dias. Que o Corinthians está ali avaliando. Não só avaliando, né? Tem a questão da proposta. Ou negociações. Ou início de negociações em relação ao name rights da arena. E lembrando que... Inicialmente, eu falei que estavam em negociações. Hoje, mudaram um pouco do tom. Que ainda não está em negociações. Está conversa, etc. Isso tudo faz parte do que eu falei para vocês. Pode acontecer o quê? O name rights da arena. Ou do CT sair primeiro do que a arena. E tudo por conta da hiperfarma. Pelo respeito. Por ser uma parceria muito longa. E de respeito entre as partes. Então, todo mundo baixou o tom. Veja que todo mundo. Até quem... Replicou não. Mas deu a informação depois. Baixou um pouco o tom. Aguardou um pouquinho. E é isso que está acontecendo. O Corinthians está, nesse momento, baixando o tom. Para que não haja desrespeito com um grande parceiro. Até fechar, né? Se fechar e até fechar. Mas, eu queria trazer para vocês algo que está, de certa forma, correlacionado a essa informação que havia trazido para vocês. Em primeira mão. O Corinthians estava disputando com três... Três empresas estariam disputando esse negócio enorme, né? Que estão falando do name rights do CT. Possivelmente, um name rights da Arena. E hoje, né? O céu da Fórmula E. Que é a fórmula de automobilismo com carros elétricos. Anunciou uma parceria com o Corinthians. Anunciou uma parceria com o Corinthians. A Fórmula E. Que teve seu primeiro evento no ano passado. Vai ter o seu segundo evento agora, 16 de março. Daqui a dez dias. Já anunciou uma parceria com o Corinthians. Então, veja qual é o ramo. Automobilismo. E carros elétricos. Então, está aí as peculiaridades que eu havia dito para vocês. E tudo vem se ligando aos pouquinhos. Com parcimônia. Sem muita alarde. Todo mundo quietinho. Por quê? Primeiro, vem o maremoto. Vem a dificuldade. Os problemas inerentes ao relatório. Depois, vai vir a solução. E as soluções estarão para vocês logo. O céu da categoria anuncia. Só que os detalhes... O nome dele é Alberto Longo. Só que os detalhes ainda não foram divulgados. Como o evento é só no dia 16. Pode ser que efetivamente venha alguma novidade mais cedo. Me sopraram que pode se aproximar sim o anúncio primeiro do CT. E o CT seria o primeiro anúncio em relação a isso. Então, aguardem. Aguardem. É, meu jovem. É, meu jovem. Tem coisa... Eu não sei... Vou ser sincero. Não estou zoando, não. Eu não sei o nome do que vem pela frente. E nem... Se eu souber, eu também não falaria. Porque aconteceu com o Videbet. Foi uma coisa extremamente frustrante. A forma como o Corinthians apresentou a Videbet. Meio as pressas sem efetivamente conseguir fazer um evento grandioso. E eu acho que muita gente está fazendo isso. Dar uma tirada de pé. Não antecipar algumas informações. Porque o Corinthians tem que fazer alguma coisa grandiosa para esse tipo de evento. na escalação. Pronto. Escalação. Deixa eu ver isso daqui. Vamos lá. Corinthians foi treinando hoje dessa forma. Paulinho... Eu falei para vocês. Segundo volante, jamais. Primeiro volante, já vejam que perdemos mais um menino na posição. Poderia ser um menino aí. Poderia ser o Fausto Velho. Mas o Fausto Velho estava na parte interna. Treinando fisicamente. E por isso que não estava no campo como time titular. Vejam aqui. Ranieri sentiu uma pancada do último jogo. Não entrou em campo para não continuar. Não ter problemas. O Fausto estava ausente. E quem substituiu os dois? Depois, o Paulinho em vez do Rian. Deixa eu trazer logo essa informação aqui. E essa não é minha. É do Luiz Fabiani, se não me engano. É que o Paulinho... A previsão de retorno do Paulinho é apenas para abril. Início de abril. Início de abril. Pode ser que ele joga algum amistoso ali. Nesse período aí da data FIFA. Essa aí é a informação. Não é minha, tá? Deixa eu até mudar esse letreiro aqui. Então, assim... O que acontece? Para abril... Cadê? 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 Pronto. Para abril. Então, assim... O Corinthians vai ter no início de abril... Essa daí não está confirmada ainda as datas. Os jogos da Sul-Americana. Tá? Então, possivelmente, teremos antes do Campeonato Brasileiro, dois jogos. Estavam falando aqui em 3 e 9. Ou é 3 e 6. Eu acho que é 3 e 9. Vai dar mais ou menos um negócio desse. Então, o Corinthians tem jogo com o Atlético Mineiro no dia 13 de abril. E teremos, talvez, ali duas partidas no Campeonato Sul-Americana. Então, assim... Treinamento... A ideia, talvez, seja nesses jogos. O Corinthians, talvez, colocar ele em campo nesse sentido. E seria, talvez, botar aí o Paulinho. Ontem, me indicaram que há, sim, a possibilidade da sua renovação. Há um interesse lá dentro. O cara nem entrou em campo e já tem interesse na renovação, ou seja, a extensão do contrato. Por conta do treino, blá, blá, blá. Há um interesse mesmo, né? Que vão renovar. A palavra foi... Vou falar a frase. Que vão renovar. Eu, sinceramente, estou reticiente com essa afirmação. Espero que não. Eu torço para que ele esteja errado dessa vez. Mas, há uma probabilidade disso acontecer. Deixa eu trazer aqui... Coronado. Vamos ver o Coronado. Coronado se lesionou, minha gente. O Corinthians, novamente, deixa essa condição sem grandes explicações. Ele teve uma lesão muscular no músculo, né? Femural, né? Etc. Reto femural. Por conta da partida que ele teve ali contra o Santo André. Aquele pequeno tempo, depois de... Desde novembro sem jogar. Desde novembro, não. Desde final de dezembro. Porque ele jogou em final de dezembro. O pessoal fala, desde novembro sem jogar, ele jogou no final de dezembro. De certa forma, né? Ele acaba... Deixa eu ver aqui uma coisinha. Olha lá. Que beleza. Que bonito. Ele acaba se ausentando. Não se sabe a extensão da lesão do Coronado neste ponto. E aí, também. A gente não vai saber se ele vai ficar muito mais tempo afastado. Ele pode ficar numa transição de sete dias a dez. Ou estender por algumas semanas ou até meses. Aí, depende muito da sua evolução também em relação. Hoje, a entrevista do Tuma para o Pedro Ramiro. Estava assim... Antes de chegar aqui. Inclusive, faltou ali uns dois, três minutinhos ali da entrevista. Foi 35 minutos da entrevista. Assisti completo. Tive que assistir, né? Porque coisa do Corinthians eu tenho que assistir. Principalmente do presidente do Conselho Deliberativo. Vou trazer aqui a informação do Conselho Deliberativo. A torcida tem que fazer pressão para o Tuma Mova para frente e ver as investigações contra as ex-dirigentes. Irmão, é o seguinte. Eu já falei aqui. Não foi uma vez só. Me incomoda. A postura do Romeu Tuma Júnior no momento. Eu acho... Claro. Ele é extremamente cauteloso. Até porque ele não pode tomar partido de nada. É uma situação que, efetivamente, tem que ter o devido processo legal. Tem que ter a calma. Mas ainda, obviamente, temos os momentos de produção de provas. A gente ainda está na produção de provas. O que é produção de provas? A Ernest Jean está fazendo as verificações possíveis. As irregularidades possíveis e a verificação do que está acontecendo no Corinthians. A partir daí é que ele vai... Aqui a informação que eu tive é que a lesão do coronado não é grave. A partir daí é que a gente vai fazer o processo administrativo dentro do clube e também a remessa ao poder público. Enquanto a gente ainda não tiver documentação, comprovação, meios comprobatórios de qualquer tipo... Qualquer, hipoteticamente, supostamente, crimes cometidos... O Corinthians não vai se mover. Ele está aguardando. Não tem muito o que fazer. A pressão agora não adianta. A gente tem que ter evidências. E as evidências têm que sair de relatórios. Então é isso. A questão do Cacá. O Cacá já fez... Ontem chegou no desembarco. Como a gente já estava desembarcando no Corinthians. fez exames, passou nos exames, fez tudo certinho, mas não parou no BID. Não sei se já havia um pré-registro do Corinthians em relação a isso, mas caso não houvesse o pré-registro, o Corinthians efetivamente perdeu esse jogador para o jogo contra o São Bernardo. Nem entendendo que o Cacá deveria ser esse jogador nesse momento. Não é esse tudo para a gente ficar lamentando. Mas, dia 14, o prazo limite era hoje e efetivamente ele não estará na partida contra o São Bernardo. Cara, o meu medo não é... Cara, eu digo... Nem se for contrato de produtividade. Não é a questão do dinheiro. É a questão... Claro, o dinheiro importa. Um milhão e meio, para mim, é fora do patamar. Mas, o meu medo é só a lesão, pô. Não dá para prever. E ele teve duas lesões gravíssimas no joelho, pô. Em duas oportunidades. Duas oportunidades. Ele continua sendo um touro. Você vê que as fotos ele está muito parecido com o que ele estava dois anos atrás. Então, o meu medo é só a lesão. E aí, a gente vai ter que... Se acontecer a lesão, e espero que isso não aconteça, que ele não dê esse segmento, que novamente a gente tenha que discutir Paulinho com o 37, 38... Até o Paulinho decidir que acabou. Aposentar, fazer qualquer coisa. E a gente ficar... Nessa de ficar pagando o jogador, enchendo... Eu faria a mesma coisa que eu falo que eu falei do Renato. A mesma coisa que eu falo que eu falei do Gil. Que eu falava do Fábio Santos. Que eu falava daqueles que todo mundo queria renovar. Tem que romper o cordão umbilical. O Corinthians tem que ser outro time. Tem que ser outra formatação. Ter outro perfil. Ser jogadores mais fortes. Jovens. Raçudos. Quem fez a história, já fez a história. Não adianta não entender que tem um final de ciclo. Todo mundo tem um final de ciclo. O Paulinho, na minha concepção, infelizmente, estaria nesse final de ciclo por conta das lesões. R$1 somethings. Ó Gefizer Connection. E aí 4 4 7 7 9 9 7 9 10 E aí